Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Diário de Leitura. Estamos lendo, como você já sabe, Dois Irmãos de Milton Ratum e chegamos, enfim, ao capítulo 7. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E, olha, se você chegou aqui nesse episódio, você já sabe que os nossos programas estão cheios de spoilers, né? Então, se prepare, porque hoje é chuva, é tempestade de spoilers. Tem bastante, né? Tá muito gostoso. É gostoso conversar sobre a leitura, sabe? Sim. Eu realmente vislumbro o cenário onde as pessoas leem o capítulo e falam, ah, agora eu vou ouvir o podcast, sabe? Aham, sim. E mesmo que não seja exatamente uma conversa com a gente, ela se sinta numa conversa junto. Isso me enche de alegria. É verdade. Mas vamos ao capítulo 7, porque o capítulo passado ficou muito longo pra um Diário de Leitura. É que a gente se empolga, não tem jeito. Nem que esse capítulo nem é muito longo, né? Não, esse é mais curtinho. A gente já vê que o tempo passou, né? Estamos em 1964. Então, a história começou lá em 1940, mais ou menos. Passou-se um tempo. Mas não deu um salto muito grande do último capítulo pra cá, né? Então... Lembra que eu falei que o Halim ia morrer, hein? Ou que ele tava muito perto disso. Sim, sim. Mas é que o que acontece, nesses últimos capítulos, não é que a gente teve o salto temporal. A gente percebeu que houve ali o passar do tempo normal mesmo, né? Uhum, natural, né? Mas aqui, o narrador já tá ali perto dos 18 anos. A última vez que ele tinha dito a idade dele, ele tava entre 11 e 12 anos. Então, aí foram 6 anos, mais ou menos. O que me faz pensar... A vida tá acontecendo, né? E o Omar não sai do lugar, né? Não sai. Então, e aí eu gosto de fazer aquela matemática. Se a Domingas, ela teve o narrador. Depois que o Iacubi voltou, independente de se ele é não o pai. O Iacubi tinha 18 anos, então o Iacubi e o Omar estão ali na casa dos 30 e muitos, né? 36, 37. É, quase 40 anos. Então, você vê assim... Aí você lê esse capítulo, você fala... Mano, você é um homem com mais de 35 anos. Por favor, né? Sai fora, né? Esse capítulo apresentou pra gente um cenário que até então não tinha aparecido no livro. Ou pelo menos não tinha sido dado importância. Lá no começo, a gente percebe que o Iacubi volta do Líbano junto com a galera voltando da Segunda Guerra, né? O exército voltando da Segunda Guerra e tal. Só que essa época aqui, ó, 64, se não me engano, isso aqui é ditadura militar, né? Hum, é verdade. No auge, né? E a gente vê um personagem aqui que já tinha sido citado, que é um tenor Laval. Ele era um professor de francês lá no Galinheiro dos Vândalos. Não fica assim tão, tão explícito que ele foi um perseguido político, mas eu consigo praticamente apostar nisso, assim, com boa segurança. De que ele foi morto. Pode ser. Pelas opiniões dele. Eu não tinha pensado nisso. Ele foi morto ali, aí depois tem toda a pressão policial na cidade, dominando tudo, aquela insegurança geral. É verdade. E a gente vê a revolta do Omar, a revolta do próprio narrador pela morte do professor e aquele medo de que você pego também. Eu acho que tem a ver aí com a época da ditadura militar no Brasil. Então, mas ó, eu entrei aqui agora na internet. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964. O capítulo 7 abre na primeira semana de janeiro. E aí vai, e realmente, o homem acaba sendo morto em abril de 1964. Então, faz sentido. É bem provável mesmo. Ele era um professor de francês, poeta, mas assim, esses caras largados assim na vida. Largado não, né? Boêmio. Esse pessoal mais alternativo, vamos dizer assim, o pessoal que vende coisinha na Paulista. Eu visualizei ele assim, sabe? Ou pra, eu fiz USP, né? Eu fiz matemática na USP. O pessoal da filosofia e letras assim, é essa galera. E a Carol fez letras, então ela pode confirmar ou refutar a minha impressão meio alternativa desse pessoal. Nossa, agora deve ter sido muito cancelado por muita gente, né? Mas, enfim, é o que eu enxerguei, tá bom? É, é assim, acho que a gente leu faz algum tempo aquele livro A Sombra do Vento e tem um escritor lá que também leva uma vida toda desregrada. Não é regra você ter uma vida desregrada, mas a gente percebe que algumas pessoas que gostam de artes e gostam dessa questão de ter essa vida, né? Do amor, acabam exagerando, né? Ultrapassando aí os limites. Então, infelizmente, quando você fala, ah, você é artista, as pessoas têm essa ideia, né? E foi o que aconteceu aqui, o Antenor Laval, que era professor do Omar, e depois a gente percebe que seu amigo, ele acaba, né, sendo morto aí pelo força militar, não sei o que a gente pode dizer. Isso afeta muito o Omar, afeta demais o Omar. Sim, é, ele, na verdade, ele aparece, né, no início do capítulo, querendo uma reunião com o Omar e tal, e, assim, demora muito pra gente entender o que tá acontecendo aqui, né? E, na verdade, o autor nem acaba explicando muito pra gente, mas eles têm uma reunião. Eu acredito que deva ser algum tipo de organização de resistência política, alguma coisa assim, que deu muito ruim pro lado dele. E, pela primeira vez, não, não é a primeira, né, mas a gente vê o Omar super destruído, né, emocionalmente destruído depois da morte do professor. Inclusive, o próprio narrador, ele se simpatiza com o Omar, ele fala, né, teve um dia que eu me simpatizei com ele, foi esse dia aí, né? Uhum. E, mas passou. É, passou, né, é que a vida era assim, e, na verdade, o Omar nem é tanto o foco aqui desse capítulo, eu acho que, nesse capítulo, o foco realmente é o narrador. Gostei, gostei de ver a, é, a narrativa que nos é apresentada, porque a gente vai ter um, até agora a gente não sabe o nome do narrador. A gente sabe que ele é o filho da Domingas, a gente sabe que ele estuda lá no liceu, no mesmo colégio que o Omar, que ele é meio ali, é, o empregado, um escravo da família, e que ele suspeita que o Iacubi ou o Omar, um dos dois, sejam seu pai, desejando que seja o Iacubi. Beleza. E a gente lê, ele amadurecendo, né, ele é um molequinho, ele acha a Rânia bonita, ele ainda fala, né, minha imaginação corre solta quando a Rânia tá com os irmãos. Caramba, eu gostei muito do que aconteceu com ele aqui, nesse capítulo. É nesse capítulo que ele tem o encontro sexual dele com a Rânia, não é? Exatamente, a Rânia, a gente sabe que ela é aquela solteira convicta, né, mas... Super empreendedora, né? E assim, ela fica desolada de ver como a família dela não tá nem aí pros negócios, como só ela se preocupa, como só ela tá disposta a trabalhar, e o Omar vive pedindo dinheiro pra ela, e ela fala, não, chega, chega. E a mãe fala, não, filha, vai que é pra pagar uma dívida, sei lá o quê, mas ela fala, não, acabou, chega. E o narrador, ele quer muito estudar, né, então ele usa os momentos de folga dele pra poder botar ali as leituras em dia. E aí, um dia, a Rânia, num sábado, ela chama ele pra ajudar ela a pegar umas caixas, enfim, arruma ali o estoque, talvez, da loja. E ele vai, ah, que saco, vou ter que parar tudo que eu tô fazendo pra pagiar ela. Só que chega lá, né, ela começa a falar sobre a juventude dela, que ela era apaixonada por um cara, quando ela tinha 15 anos, mas os pais dela, mas a mãe, eram contra esse relacionamento, e por causa disso ela nunca mais quis se envolver com ninguém. Por causa de coisa social, né, a mãe falava, ah, você não vai casar com um pé rapado desse, né, um monte de gente aí importante querendo você, e você vai querer casar. Aí você vê que a Zana, mais uma vez, estragando a vida de mais um filho, né. É, pois é. Não, e aqui a Rânia, ela fala, poxa, minha mãe feitiçou meu pai até o fim. Então você realmente vê que a Zana, ela tinha esse poder, né, de sedução, lábia, enfim, ela era um espírito, assim, bem poderoso dentro de casa. E aí a Rânia acaba, é, seduzindo o narrador aqui, né, uma coisa... Eu achei bonito a cena sendo descrita pelo Milton. Foi, foi bonito a descrição mesmo. Foi uma sedução quase que involuntária, ou ela, assim, claramente a Rânia não chamou ele lá porque ela queria seduzi-lo. Exato. Tanto que eles passaram o dia inteiro trabalhando e suando, sabe, estavam cansados no final. Mas a coisa simplesmente foi acontecendo, meio que naturalmente ela percebeu, ou já sabia e, enfim, deu finalmente corda, né, que ele tava olhando ela de um jeito diferente e tal. Eu acho que, assim, foi pra ela uma válvula de escape até, de tudo aquilo que ela viveu na vida e ela tinha acabado de fazer uma análise da sua vida toda. E a gente tem que pensar que se os meninos estão com quase 40 aí, ela também já não tá nova, né? É, então, acho que a diferença... Ela era mais velha do que o menino com 18. Então, assim, na época dela ainda, hoje em dia tudo bem, as pessoas casam com 30 e pouco, é super normal, mas nessa época aí, 1950 e pouco, não. Ela já tinha aí virado pra titia, como diziam, né? Sim, sim. Mas, mesmo assim, ela ainda encantava, né? Porque fala que ela ainda recebia os pretendentes dela na loja e muitos compravam as quinquilharias que estavam... As velharias só porque gostavam dela. Exato. Então, ela ainda tirava um proveito disso. E ela se aproveitava disso, né? Ah, tá certíssima. Mas tanto que você vê... Olha, olha... Tanto que você vê que o que acontece entre ela e o narrador é uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. Tanto que ela nem chama mais ele pra ir na loja ajudar ela. E também, assim, pelo que eu li até agora, o narrador não sente muito isso também, né? Não, e eu acho que, assim, nem foi um arrependimento dela, sabe? Foi só, olha, os sóis se alinharam com o que aconteceu essa situação, mas, cara, não tem nada a ver. Não faz nem sentido a gente seguir nisso como um relacionamento. É. É um negócio pontual. Exato. E aí a gente vê que, depois da morte do professor, o Omar, que tá muito abalado, ele fica meio que doente, né? Aliás, antes disso, né? Chega o Yacubi em casa. Isso, então. Não vamos esquecer desse detalhe. Não, não, eu ia complementar. E aí, quando ele chega em casa que ele tomou uma chuva, sei lá, ele se depara com o Yacubi. O Yacubi chegou de surpresa e, quando o Yacubi chega, tá só a Domingas e o filho. E a Domingas chega. E ele vai sozinho, né? Ele não vai com a esposa. Não vai com a Lívia, exatamente. E aí ele chega e começa a conversar com o narrador, perguntando como ele tá, como estão os estudos, se o narrador tinha lido os livros que ele tinha deixado. Aí a Domingas faz lá toda, né? Uma sala, monta uma rede e fica de gracinha lá com ele. Nossa, mas foi bonitinha essa recepção da Domingas, viu? O autor é safado com a gente, né? Ele fica o tempo todo jogando migalhas. Olha, é o Halim. Não, não. Eu só acho que não é o Omar, tá? O Omar, pra mim, vai ser surpresa. O pai do narrador, né? Que eu tô dizendo. Mas a Domingas, ela, na verdade, ela tem potenciais dois motivos pra ter um carinho super especial pelo Yacoube. Um é se eles tiveram realmente um relacionamento amoroso que gerou o narrador. Aí seria bem óbvio a reação dela. E a outra é porque ela foi a mãe do Yacoube muito mais do que a Zana, né? A Zana cuidava do Omar pequenininho e a Domingas era mãe postiça dele e foi, né? Sim, sim. Mas assim, é muito bonitinho. Olha, Domingas largou o ferro e foi acolher o recém-chegado. Abraçou-o. E foi o abraço mais demorado que ela deu num homem da casa. Depois serviu suco de jambo, armou a rede no alpendre e pôs ali uma mesinha com popunhas cozidas e um bule de café. Ele deitou na rede e com um gesto pediu que minha mãe ficasse junto dele. Aqui que eu fiquei meio assim, nossa, parece que tem algum carinho um pouco mais mãe e filha aqui. Porque um pouquinho mais abaixo diz, né? Agora os dois pareciam mais íntimos. Os confabulavam à vontade. Quando a rede se aproximava de minha mãe, a Kubi passava ali a mão no cabelo, na nuca. Eu achei meio estranho. Essa família é estranha, né? Mas... Poxa vida. É mesmo, né? Tem essa. E aí o Iacubi ficou ali, ele tava também todo faceiro. A Domingas até fala aqui com ele, ela sempre falava, ele sempre conversava com ela, né? Só que quando ela passa a mão na cicatriz, aí ele se fecha, né? Ele volta, fica cisudo e tal. E passa o Omar essa hora, né? Dá um quê de que vai rolar agora? É, mas não. Mas não acontece nada. O Omar passa reto. Começa a gritar pela Domingas e a Domingas não tá nem aí pra ele. Pelo menos uma das mulheres começou a ignorá-lo, né? Aí chega a Zana com o Halim. Ah, oi, tudo bem, Iacubi? Peraí, seu irmão tá chorando. Vou lá ver o que ele tem. Poxa. Nossa, que raiva que me dá isso. Você não tem outra. Não, eu também fico assim, bem, bem chateada. E aí a gente vê que o Halim tá ali, né? Ele já é um velhinho, já tá meio idoso, né? Ele tenta conversar ali com Iacubi um pouco. Mas também, nesse momento, não soma muito aqui na história, né? Essa parte dos militares, ela fica bem embebida na história, né? Aqui tem, por exemplo, o pai reclamando que a cidade flutuante tava cercada por militares. Mais adiante a gente vê, quando tem a cena do Halim lembrando do passado, os militares destruindo todo um pedaço da cidade lá, a parte suspensa lá na água, acontecendo isso. Um pouco antes a gente vê a própria Zana falando, ah, não deixa o Omar sair pra rua porque tá muito perigoso, né? Ele não pode andar sozinho por aí, é perigoso, ela dizia. É muito golpe militar aqui, muito mesmo. Sim, sim. O narrador, ele fica doente também, né? Os dois ficam doentes, porque o narrador também tomou a mesma chuva. E aí a Domingas fica cuidando do próprio filho e ignora totalmente o Omar, né? Foi no velório lá do professor, né? Isso, velório. Aliás, o professor, outro indício da coisa, né? O professor, ele não foi morto diretamente, né? Não, ele tomou uma surra, né? Ele sumiu da escola até que numa manhã de abril nós presenciamos sua prisão. Sim. E aí, depois de dois dias, a gente descobre que ele tinha sido morto. Mais um indício aí, pra quem tá preocupado com esse livro no vestibular, com certeza, sim. É um livro que vai falar sobre a época da ditadura militar, tá? Dos perigos de, enfim, não ser um militar na época. A gente vê que o Yacubi pega o narrador e eles vão passear pela cidade, né? Pra tirar algumas fotos. O Yacubi tá bem firmado aqui como engenheiro, né? Em São Paulo. Então, ele vai ali pra aprender um pouco mais. E aí, o que o Tan falou sobre ter força militar, a gente vê que tá bem presente. Eles estão, assim... Nesse passeio. Eles estão pela cidade, eles estão pelas praças, pelo Manaus Harbor. Então, você vê que o negócio, né? Deve ter sido uma época muito tensa, né? Achei mais um trecho aqui. A gente não viveu essa realidade, mas... Putz, cara, eu espero realmente que o Brasil não passe por nada parecido de novo. Seja pela direita, seja pela esquerda, sabe? Esse negócio de ocupação, medo de sair às ruas. A gente tem medo dos bandidos hoje, né? Sim. É outro medo. Mas a gente tem aqui, ó. Manaus se tornaram uma cidade ocupada. As escolas e os cinemas tinham sido fechados. Imagina, os cinemas, assim, até ok, mas as escolas, sabe? As escolas e os cinemas tinham sido fechados. Lanchas da Marinha patrulhavam a Bahia do Negro, que é o rio, né? E as estações de rádio transmitiam comunicados do Comando Militar da Amazônia. A Ania teve que fechar a loja porque a greve dos portuários terminaram num confronto com a polícia do exército. uma insegurança total, assim, né? Nossa, demais, né? E aí, sim, a gente vê que o narrador, ele fica muito doente. O Iacubi quer levar ele pro médico, quer comprar remédio, mas a Domingas fala, não, eu vou usar aqui as minhas ervas, né? As minhas poções, né? A gente não pode esquecer que ela era uma índia, né? É normal, né? Isso. Não, e não só isso, mas a evolução de medicina comparada a hoje era outra, né? Sim, sim, sim. Eu acho bonitinho o carinho e a atenção que o Iacubi dá pro narrador, sabia? O que dá talvez um indício de que, de fato, seja filho dele. Hum... Ou só um carinho, porque, enfim, é o filho da mãe, entre aspas e meninas. É, é. Então, você sempre tem aquela pessoa que não é parente, é só um conhecido, mas você tem um carinho muito grande, né? Carinho de irmão mesmo. Mas é interessante o Milton Ratum, né? Ele dá e tira, né? É aquele bate a sopra, né? Morde a sopra. Ele dá informações e aí, quando você vai concluir, ele tira, bota um outro com as mesmas informações e ele não deixa a gente chegar na conclusão final. Acho que é uma beleza literária ser destacada do próprio autor, né? É, não à toa ele é um autor premiado, né? O Iacubi acaba indo embora. O pai dele até fala, não, fica mais uns dias, por favor. Ele fala, não, pai, eu vou, mas da próxima vez eu prometo que eu trago a Lívia, né? Minha esposa. E, realmente, eu tenho que ir embora. E aí, ele se despede da família, volta pra São Paulo. E aí, a partir daqui, a história ficou interessante pra um outro ângulo. Tava muito legal, eu tinha gostado pra caramba da narrativa com a Rania, enfim. Mas aí, a gente conhece um outro lado do Omar, literalmente. Ele ainda tá doente quando o irmão vai embora, fica recluso mais alguns dias. Alguns pensam que é por causa do Laval, né? O professor morto, outros porque ele ainda tá doente. Mas o que acontece... É, ele ficou meio louco, eu acho. Então, que ele perdeu um pouco do juízo dele. E aí, numa tarde... Começa o cavar no jardim. É, então, ele começa a querer trabalhar no jardim, né? Aí, você fala assim, pô, que legal, né? Vai tomar aqui as rédeas. A gente sabe que ele não vai mudar, porque... Capítulo 7, de 12, eu acho que ele não muda mais. Aliás, antes de entrar nesse assunto, que tem bastante coisa legal pra falar. Um pouquinho antes da saída do Iacubi, de volta pra São Paulo. Tem uma cena também bonitinha, acho que digna de destaque. Que é o Halim. Primeiro fala que ele deu mais atenção pro neto bastardo, né? Ah, é. Diz aqui do que é o filho legítimo. Sim. E aí, ele dá de presente de aniversário de 18 anos, uma caneta tinteiro pro narrador. Eu achei super bonitinho isso, sabe? E o Omar, ele fica enciumado até nisso, né? Porque ele percebe que estão dando atenção pro outros e não pra ele. Ele fala, cara, nenhum dia na minha vida, nem o meu aniversário de 18 anos, eu pude ter uma comemoração sem ele querer roubar o dia pra ele, sabe? É, claro. Mas eu queria destacar justamente essa questão do Halim ter também um carinho especial pelo menino. Sim, é verdade. É, aquela coisa também, vi o menino crescer, né? Independente de quem... Às vezes, a gente tá aqui pensando que o menino é filho do Halim, do Iacubi ou do próprio Omar. Quando, na verdade, a Domingas pode ter sofrido aí algum tipo de assédio, abuso. E eles acabaram acolhendo ela, né? Pode ser, né? No fim, não é de ninguém, né? Vai ser surpresa. Exatamente. É uma opção. Bom, aí a gente volta pro mar, louquinho. A impressão que me deu é que, sim, ele meio que tá cavando a esma. Ele não tá plantando um jardim e fazendo nada. Ele só tá lá, juntando folhas e queimando, sem compromisso, sem ordem, sem meta, nada. Ele só tá lá. E acaba sendo picado pelas formigas, né? Por outros... Nossa. Sei lá, deve ter outros tipos de animais ali, peçonhentos. E fala, né? Ele também fica muito queimado do sol. E, assim, tá loucão. Até que surge essa cena, foi muito louca, né? Um filho nu enlaçava o tronco da seringueira e com uma lentidão artística arranhava-lhe o tronco. Eu achei de verdade que ele tava, tipo, se masturbando lá, alguma coisa assim. Mas depois... Que não é, né? Não, o pior é que... Ele não tava conseguindo urinar porque tava com gonorreia, mano. E o pior é que quem pega ele são as filhas do Talib, né? A Zânia. É, o vizinho. É, exato. E elas começam a rir. E aí a Zana vai ver o que tá acontecendo e ela se depara com a cena, né? Imagina, assim, no mínimo, bizarra, né? E ele começa a fazer um escândalo exatamente porque pegou uma DST e não consegue fazer aquele xixi tranquilamente, né? E que escandaloso, né? Precisa disso? Não precisa, né? Cara, eu nunca tive. Também não tive, não sei, né? Não sei como é que é. Mas, assim, não deve ser nada agradável. E, assim, hoje... Eu não sei, tá? Eu imagino que, sei lá, você vai pra um hospital, toma algum tipo de antibiótico, não sei. Deve ter alguma pomada milagrosa que ajude com dor e tal. Mas lembra que a gente tá em outros tempos aqui. Então, putz, cara. Se bem que, assim, ele vai pro hospital e ele toma uma injeção e aí junta com os tratamentos da Domingas lá e... Imagina a cena, né? A descrição é muito louca. Domingas fervia água com folhas de crajiru e o caçula ficava de cócoras ao lado da bacia recebendo o tratamento da mãe. Cara, um cara com quase 40 anos. Foi o que eu pensei. Ele apertava a virilha, se contorcia, trincava os dentes, derramava a infusão, queria fugir. Zana pegava uma toalha limpa e recomeçava a aplicação. No fim, ele se sentia aliviado. Nós sabíamos quando ele mijava por causa dos urros que soltava durante a noite. E o Halim não fica nem sabendo. Ou, assim, eu quis acreditar que o Halim sabia o que estava acontecendo. Ele só ignorou mesmo. É, pode ser, né? Porque quando ele perguntou o que está acontecendo, né? Porque ele acordava a casa na hora que ele ia fazer xixi. Aí Zana, não, está com uma chaqueca. Pô, chaqueca. Osnando que nem um cão raivoso. Ah, pelo amor de Deus, né? E aí a gente tem a migração pro Halim, que é meio que o fim do capítulo. Ele meio está cansado da casa dele, ele não aguenta mais ficar lá, né? Quem aguentaria? E aí ele sai de noite e some, sai de dia. É, isso já está no Natal, né? Então ele sempre teve esse hábito, né? A última cartada é ele sair no dia de Natal. Isso. E a Zana fala, não, ele vai voltar. Eu sei que ele sai direto, fica fora um, dois dias. Mas ele nunca faltou num Natal. E aí ele realmente não aparece. Todo mundo começa ir atrás dele, né? O próprio narrador vai atrás dele, mas sem sucesso. Voltam pra casa. E no dia seguinte, bem cedinho, o Sol ainda nem tinha nascido. A gente se depara com a cena da Zana, acendendo lá velas, enfim. E ela encontra o Halim sentado no sofá deles, com os braços cruzados. E ela chama por ele, algumas vezes. E a gente percebe que ele partiu, né? Provavelmente voltou pra casa, né? Enfim, ninguém levou ele até lá. Sentou ali, dormiu e morreu. Ou passou mal e morreu. O autor, nesse capítulo pelo menos, não diz muito o que aconteceu. Só termina com estava quieto como nunca, calado para sempre. O que eu achei bem poético, assim, o jeito de terminar esse capítulo. E eu pessoalmente fiquei meio mal, assim. Fiquei triste pela situação. Que era o personagem também todo troncho, todo torto, né? Mas me era o personagem mais querido da família. É, exatamente. Mas foi-se, né? Como todos nós iremos um dia, né? E ele, assim, teve uma vida boa, né? Ele casou com a mulher que ele amava. Tudo bem que ele teve os filhos que ele não queria. Mas ele teve ali a vida dele. Ele tinha uns amigos. Teve o comércio dele. Acho que não dá pra reclamar, né? É, ele viveu a vidinha dele ali. Teve a mulher que ele amava com ele. Por mais estranha e, enfim, tudo que aconteceu com ele. E pelo perfil da própria Zana que seja, né? Era a mulher que ele amava. Era a mulher da vida dele. Não dá pra negar. Ele perdeu ela pros filhos. A gente já viu isso. Mas aqui, a colar, ainda sobrava um restinho de Zana pra ele. Sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, o Halim nunca teve a Zana na sua totalidade. Porque quando ele conheceu ela, ela tinha aquela relação muito carinhosa com o próprio pai, o Galibe. Quando eles se casaram, eles só tiveram aquele momento quando o Galibe foi pro Líbano. Mas em seguida já veio a Domingas. Veio a morte do Galibe. Inclusive, quando ele morre, ela fala, agora que eu não tenho mais pai, eu quero filhos. Lembra que ela falou isso? Exato. Quero três. Então, assim, eu acho que ela nunca foi 100% dele. Entendeu? Ou pelo menos como ele gostaria que ela fosse. É, o que é triste de pensar também, né? É, é, é. É isso. O livro tá muito bom. É uma história muito, muito bem contada. Uhum. A gente tá bem no finalzinho agora. A gente vai entrar pro capítulo oito. Mas os capítulos agora, eles são mais curtinhos, né? Tanto que depois desse capítulo oito, que vai ter um episódio só pra ele, a gente vai ter só mais um episódio, né? Até o final do livro, que vai juntar do nove até o doze. Ao mesmo tempo que eu tô morrendo de vontade de continuar, porque, enfim, a história tá no meio. Vai ser triste deixar essa história e chegar ao final dela. É. Bem como foi A Sombra do Vento, sabe? Sim, sim, é verdade. A Sombra do Vento foi um livro maravilhoso do Luiz Zafon, né? Mas é isso, né? Boas histórias, elas estão aqui e o legal é que a gente pode revisitar sempre que a gente quiser, né? Talvez não quando puder, mas quando a gente quiser. Sabe que eu fico bem feliz que a FUVEST escolheu esse livro? Primeiro, assim, porque é um autor brasileiro, né? Eu acho que é super importante a gente incentivar a literatura brasileira boa. Sim. E segundo, porque mesmo que forçadamente, muita, muita gente jovem vai ter que lidar com essa história, vai ter que viver essa história do jeito que a gente tá vivendo. Então, por mais que as pessoas entrem de má vontade, elas vão perceber a grandiosidade que é essa história. É isso, tá? Eu tô bem satisfeita com o que estamos fazendo até agora. Eu também. Eu queria muito que o pessoal desse um feedback, se tá gostando ou não da história. Comenta lá nos programas, pode mandar mensagem aqui no Discord. Tem uma abinha, né? Só do livro Dois Irmãos, que vai sempre existir. Mesmo depois de terminada a leitura, né? Isso. Mas se você, se a gente já terminou essa leitura, já tem todos os diários de leitura, não importa, você vai começar a leitura, fica o convite pra você entrar no Discord e interagir mesmo que muito, não é tarde, né? Nunca é tarde, mas muito fora do cronograma original de você ir colocando as suas impressões ao longo de cada capítulo que você for lendo. Então, sei lá, de repente você leu, ouviu o episódio diário de leitura, coloca ainda como rotina entrar no Discord e fazer você mesmo seus comentários, pós-audição do podcast mesmo. Porque tem um espaço específico lá pra cada um desses capítulos. Vai ser bem legal conhecer o que você pensa a respeito disso. Se você não sabe como chegar lá, você tem que acessar bit.ly barra leitura coletiva. Esse é o link que vai levar você pra dentro do nosso servidor lá no Discord. E aí, uma vez lá dentro, se você não se encontrar, é só perguntar que o pessoal indica o caminho. Dito isso... Tá bom. Até o próximo episódio, capítulo 8 do livro, então. É, tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais.